Música Muito boa noite senhoras e senhores Damos início A sessão solene da Câmara de Vereadores de Passo Fundo Proposta pelo vereador Sidney Ávila Aprovada por todos os vereadores Com a finalidade de homenagear com o título de cidadão honorário de Passo Fundo O senhor Luiz Rotenfusser Convidamos as autoridades a seguir para compor a mesa Vereador Márcio Patussi, presidente da Câmara de Vereadores de Passo Fundo Senhor Gilberto Gosch, chefe de gabinete neste ato representando o prefeito Luciano Azevedo Pastor João Maria Hermel Presidente da Igreja Assembleia de Deus Major Eliel de Souza Roque, comandante do 3º Batalhão Ambiental da Brigada Militar em Passo Fundo Convidamos os vereadores, líderes de bancadas Para que conduzam o nosso homenageado, o senhor Luiz Rotenfusser E sua esposa Maria Elisa Rotenfusser até a mesa principal O senhor Luiz Rotenfusser, comandante do 4º Batalhão Ambiental da Brigada Militar em Passo Fundo Comandante do 4º Batalhão Ambiental da Brigada Militar em Passo Fundo Obrigado. Obrigado. Convidamos a mesa a tomar assento. Convidamos a mesa. Os vereadores Alberi Grando, Alex Necker, Cláudia Furlaneto, Eduardo Pellicioli, Hernani Leimer, João Pedro Nunes, Márcio Tassi, Patrick Cavalcante, Paulo Pontual e Rui Lorenzato. Queremos ainda registrar e agradecer a presença do pastor Busato, da Igreja Batista, do senhor Israel Júlio César, presidente do Lar Emiliano Lopes, senhor Adelino César Fernandes da Silveira, vice-presidente do Lar Emiliano Lopes, de toda a comunidade evangélica, aqui presente, os convidados, a imprensa, senhoras e senhores. Com a palavra o presidente da Câmara de Vereadores do Espaço Fundo, vereador Márcio Patucci. Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão solene, cumprimento as autoridades que integram a mesa oficial e as demais que nos visitam, a imprensa, senhoras e senhores. Inicialmente, eu convido a todos para cantarmos o hino nacional brasileiro. Boa noite a todos. Ouviram dois pirangas margens plácidas de um povo herói cobrado retumbante E o sol da liberdade em raios rúgidos brilhou no céu da pátria nesse instante Seu peiouro dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em que o seio, ó liberdade Desafia o nosso bem, toca pra morte A pátria amada e boa data Salve, salve Brasil, um sonho intenso, um raio vívido De amor e de esperança a terra desce Sem teu formoso céu, deus olhos e límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza É as velhas fortes, plávido conosco E o teu futuro espelha essa grandeza A terra adorada Entre outras mil, é o Brasil, ó pátria amada Os filhos deste sol, as mãos gentil Pátria amada, o Brasil Deitado eternamente em risos esplêndidos Ao som do mar e a luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, florão da América Iluminado ao sol de um novo mundo Do que a terra, mais carregida Teus risonhos, lindos campos, tem mais flores Nossos vozes, tem mais vida Nossa vida no teu seio, mais amores Ó pátria amada, salve, salve Brasil, de amor eterno, seja símbolo O lar para o que ostentas é estrelado E diga o verde louro desta flâmula Paz no futuro e glória no passado Mas se a ilusão, a justiça clava forte Verás que um filho teu não foge à luta Nem tem ninguém que adora a própria morte E terra adorada Entre outras mil, é o Brasil, ó pátria amada Os filhos deste sol, as mãos gentil Pátria amada, o Brasil A Câmara de Vereadores de Passo Fundo aprovou Por unanimidade, a proposição de autoria Do vereador Sidney Avila Que concede o título de cidadão honorário Ao senhor Luiz Rotenfusser Com a palavra, o vereador Sidney Avila Proponente desta homenagem Boa noite a todos os senhores e senhoras presentes Nesse ato quero cumprimentar Presidente Patucci Presídio do trabalho da Câmara de Vereadores Gilberto Goschi Representando nosso prefeito municipal Luciano Azevedo Pastor João Maria Hermel Presidente da Assembleia de Deus Nosso comandante do batalhão ambiental Capitão Eliel Roque Quero nesse ato também aqui fazer menção Do pastor Busato Seu meu Busato Que está aqui nos prestigiando Da igreja Batista E todos os irmãos e amigos que vieram Prestigiar essa sessão solene hoje Com grande alegria no meu coração É que venho Nos 80 anos da igreja Assembleia de Deus Que estamos em comemoração esse ano Poder fazer essa homenagem Dessa casa, desse parlamento A pessoa do pastor Luiz Rotenfusser É com grande alegria que eu sinto Um prazer muito grande De citar um texto bíblico Que está no Salmo 37 Versículo 23, 24 e 25 Colegas Vereadores A Bíblia diz assim Os passos de um homem bom São confirmados pelo Senhor E ele deleita-se no seu caminho Ainda que caia Não ficará prostrado Pois o Senhor Pois o Senhor o sustém com a sua mão Diz o salmista Fui moço E agora sou velho Mas nunca vi desamparado o justo Nem a sua descendência Mendingar o pão Esse texto bíblico Eu achei o mais Apropriado Para esse momento A nossa igreja Assembleia de Deus Aqui de passo fundo Ela tem uma história Que se funde Que está inserida Na nossa cidade 80 anos Comemoramos Esse mês Pastor João Maria Nosso atual presidente Da igreja Que durante os seus Anos que está à frente Da igreja aqui em passo fundo Tem dedicado o seu trabalho A construção de templos É um construtor É um homem empreendedor Que tem no seu período Desses Oito anos Vinte e cinco Novos templos Da Assembleia de Deus Sido construído Em nossa cidade A igreja Assembleia de Deus Tem uma marca Além do trabalho Espiritual O trabalho social E a marca Da igreja Assembleia de Deus Nesses oitenta anos Está simbolizada Irmão Adelino O César Que Preside Foi presidente E faz parte Da diretoria Do Lar Emiliano Lopes E nos cinquenta anos Do Lar Eu pude propor A homenagem Aqui nessa casa Quem fundou O Lar Emiliano Lopes Foi o pastor Germano Zuc Que por quarenta e dois anos Presidiu A igreja Assembleia de Deus Aqui da nossa cidade Então fazer parte Da história Da Assembleia de Deus É algo que nos Engrandece Que nos dignifica Como pessoa Como cidadão Pastor Germano Zuc Deixou a sua marca Depois que ele foi Levado às alturas A eternidade Substituiu o pastor João Oliveira de Souza Que também Deixou a sua marca A marca do pastor João Oliveira de Souza Ficou No centro de recuperação Dependente Químico Casa Vita Uma marca De um homem Voltado para a área social E depois O pastor João Oliveira de Souza Assume o pastor João Maria Hermel Com seu empreendedorismo Com a sua dinâmica E conduz a igreja De tal forma Que hoje Já passa Dos seis mil membros Esparramadas Nos bairros Nas vilas Fazendo o trabalho De reinserção social E eu posso dizer A todos os senhores E senhoras Que esse evangelho Que a igreja Assembleia de Deus Propaga Em passo fundo Nesses oitenta anos Eu ouvi ele Há trinta e dois anos atrás Jovem Depressivo Desenganado dos médicos Que os médicos Chegaram para o meu pai E minha mãe E disseram que eu ia ficar cego Ou ia ficar paralítico Pela medicina Estava desenganado Mas uma senhora Com seus cabelos brancos Me convidou para a igreja E eu aceitei aquele convite E fui a um culto E ali ouvi a palavra de Deus E abriu meu coração Para Jesus E esse Deus Que está na sua palavra E é pregado Pelos pastores Da Assembleia de Deus Pelo seu quadro de obreiros Que aqui estão representados Fez uma grande obra Na minha vida Curou a minha enfermidade Perdoou meus pecados E me deu paz Me deu alegria de viver E hoje eu posso estar aqui Como vereador Para prestar essa homenagem Mais do que justa Aos oitenta anos Da igreja Assembleia de Deus em Passu Quando propomos essa homenagem De homenagear um dos seus pastores Nós estamos propondo algo Que engrandece a cidade de Passu Que engrandece esse parlamento Porque hoje fica um marco Na história da cidade de Passu A homenagem proposta a um dos seus pastores Pelo seu trabalho, pastor Luiz Pela sua história E eu me sinto feliz Que desde o meu primeiro mandato Aqui na casa Como suplente Ainda em 2010 Eu pude homenagear Passu Busato Como cidadão Passu Fundense Quando me elegi Vereador de fato Homenagei no primeiro ano Que é uma homenagem por ano Que cada vereador pode fazer Homenagei os 50 anos Do Lar Emiliano Lopes No outro ano 13 anos da Casa Vita O ano passado Fiz a homenagem Ao delegado Mário Vieira Que representa A Casa Manaim O centro de recuperação Da nossa cidade Que faz um trabalho E esse ano Nos 80 anos Da Assembleia de Deus Eu coroa o meu mandato Que é o último ano Desse mandato Fazendo essa homenagem Aos 80 anos Da Assembleia de Deus E na sua pessoa Pastor Luiz Poder Lhe honrar Lhe dando Um terceiro Uma terceira certidão De nascimento Muitos podem dizer Não, é uma segunda Mas eu lhe digo Que é uma terceira Para nós Crente da Assembleia de Deus Tem três certidão De nascimento A primeira É aquela Que nós recebemos No dia que nascemos Não é Pastor Busato A segunda É no dia Que nos encontramos Com Deus O dia memorável Que aceitamos A Jesus Como nosso Senhor E nosso Salvador Nascemos para Deus E a terceira Certidão de nascimento Pastor Luiz O Senhor está recebendo hoje A comunidade Passufundo Lhe entrega Através desse ato Que o Senhor A partir de hoje É cidadão Passufundense Reconhecido Por esse parlamento E olhando A sua história Nós vamos ver Que essa honraria É merecida Porque engrandece A Assembleia de Deus Também Engrandece Os evangélicos De Passufundo Engrandece Os seus amigos Que conviveram Com o Senhor Durante esses anos Que o Senhor Está aqui Na nossa cidade E olhando A sua história Nós vamos ver Que O doutor Luiz Ratunfusse Não nasceu Em Passufundo Que é a primeira Norma dessa casa Para conceder o título Não pode nascer Na cidade Então o Senhor Nasceu em Getúlio Vargas Em 14 de janeiro De 1951 Casou-se Com essa Bela senhora Irmã Maria Elisa Rotunfusse Ao lado De um grande Homem Sempre tem Uma grande Mulher E eu me lembro Irmã Elisa Que o evangelho Primeiro Entrou na senhora E depois Irmão Luiz Abraçou a fé Em Jesus E hoje A senhora Tem além De um esposo A senhora Tem um homem De Deus Ao seu lado Casou-se Dia 23 Do 7 De 75 De cuja união Nasceram Três filhos A Laís Onde é que está a Laís Está ali a Laís Com o netinho Seu esposo A Laís É médica Pediatra E dermatologista Casado Com o Reinaldo Cunha A Laone Que também é médica Clínica geral E gastrologista Casada com Marcos Paulo Dosa Se encontram na casa E também O terceiro filho Dessa união O Robson Que é Radiologista Robson Se encontra Está aí o Robson Deus abençoe o Robson O irmão Luiz Altenfusser Teve ainda O neto Henrique Robson E Roteinfusser Cunha Que está ali Técnico em contabilidade Em outubro de 75 Mudou-se Para Passundo Onde trabalhou Na empresa Agromec Máquinas E Equipamentos Agrícolas Em 79 Abriu Seu próprio Escritório De contabilidade Ao mesmo tempo Em que estudava Direito E trabalhava Como estagiário Com o doutor Ludigueiro Frankini Cruz E seno Idio Buch Em 13 de abril De 1999 Abriu O seu próprio Escritório De advogacia Escritório Rotenfusser Advogados Associados Na rua General Neto 422 Salas 208 E 209 Atua Atua o doutor Rotenfusser Na área Da atuação Civil Trabalhista E previdenciário Pastor evangélico Auxiliar Da igreja Assembleia de Deus E Passundo E além disso É assessor jurídico Da igreja É assessor jurídico Da CIEPADERGS Que é a nossa convenção Das igrejas evangélicas E pastores Da Assembleia de Deus No estado Rio Grande do Sul É o primeiro Secretário Da igreja Aqui de Passu E é assessor jurídico De diversas associações E sindicatos Pastor Luiz Eu me sinto honrado De lhe prestar essa homenagem Porque no momento Mais difícil Da minha vida Como político Eu pude contar com o senhor Que depois do eleito As minhas contas Não foram aprovadas Pela justiça eleitoral De Passu E através do pastor João Maria Meu agradecimento hoje Passou João Maria Naquele momento Que Nos tiraram o chão Porque depois do eleito Eu ouvia várias vozes Que diziam Sidney Ávila Não vai assumir Sidney Ávila Não vai ser vereador O senhor foi O que Interpôs a minha defesa Três dias Eu tinha Para colocar o recurso Eu não tinha dinheiro Para pagar O custo de um advogado Mas o senhor Abraçou a minha causa Pegou as provas Interpôs recurso E pude acompanhar A montagem Do processo Com jurisprudência E alcançamos No tempo hábil O recurso Para que fosse julgado Lá em Porto Alegre E um grupo De irmãos De amigos Estava ao nosso lado Pedindo a benção De Deus E quando foi O julgamento Lá em Porto Alegre A minha alegria Depois de mais De seis meses Que muitas vezes Não dormia a noite Eu recebi A decisão favorável As minhas Prestações de conta Então hoje Pastor Luiz Eu estou Não lhe pagando Em dinheiro Mas estou lhe pagando O meu agradecimento Pela sua pessoa Pelo que o senhor Fez por mim Fez pela minha família Fez pelo meu mandato Nesse parlamento Como primeiro Vereador Evangélico Eleito na cidade De Passu Como primeiro Vereador eleito Da Assembleia de Deus De poder Honrar esse mandato De poder olhar Nesses quatro anos E dizer Que até aqui Nos ajudou o senhor Olhar e ver Esses dependentes químicos Que conseguimos ir a Brasília Buscar Sessenta vagas Para tirar Esses dependentes químicos Das drogas De olhar os ginásios Nas escolas Que conseguimos Olhar os postos de saúde Do Valinho Da Donária Da São Luiz Gonzaga De olhar o trabalho De olhar o trabalho Que prestamos Para a comunidade E dizer Obrigado Passor Luiz Obrigado Pelo seu trabalho Pelo seu apoio Obrigado Passor João Maria E parabenizá-lo Meu agradecimento Meu agradecimento Mãe Elisa Meu agradecimento Que Deus os abençoe Meu muito obrigado Parabéns Vereador Sidney Avila E para concretizar E perpetuar Esta homenagem O poder legislativo Do município De Passo Fundo Entrega A placa De cidadão honorário Que eu solicito Ao cerimonial Que proceda A leitura Do teor da placa Antes da leitura Gostaríamos ainda De registrar Neste momento A presença Do vereador João Pedro Nunes Do ex-vereador Júlio Ferreira De Andrade E também Da Academia De Ciências Contábeis Do Rio Grande do Sul E do senhor Sebastião dos Santos Representando O deputado Estadual Juliano Rosso Estado do Rio Grande do Sul Município de Passo Fundo Câmara Municipal De Vereadores Diploma De cidadão Honorário Ao senhor Luiz Rotenfusser Em reconhecimento Aos relevantes Serviços Prestados Na área social No município De Passo Fundo Conforme resolução 46 Barra 2016 De autoria Do vereador Sidney Avila Aprovado em sessão Plenária Por unanimidade Passo Fundo 18 de maio De 2016 Assina Vereador Márcio Patucci Presidente da Câmara De Vereadores De Passo Fundo Eu convido Os senhores vereadores Para que façam A entrega Da placa Desejado Também convido Os homenageados Para que aqui A frente Posso então Receber Essa homenagem Do Parlamento Municipal Espero poder Acabar Aplausos 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 Obrigado. No momento cultural dessa noite, nós teremos a apresentação do cantor Gabriel Rosa e do músico Zika Schultz, o qual convido os dois para que possam fazer a sua apresentação em homenagem ao Sr. Luiz Rottenfusser. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado, fico a pensar nas obras de Tuas mãos, o céu azul de estrelas pontilhados, o Teu poder mostrando a criação. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Quando eu medi o Teu amor tão grande, Teu Filho veste ao mundo pra salvar. Na cruz vendeu o Seu precioso sangue, minha alma pôde assim glorificar. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. E quando, enfim, Jesus vier em glória, ao lar celeste, então me transbordar. O adorarei, prostrado e para sempre. Grandioso és Tu, meu Deus, rei de cantar. Então minha alma canta a Ti, Senhor, Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Grandioso és Tu. Grandioso és tu Grandioso és tu Algemado por um peso Oh, quão triste eu andei Até sentir a mão de Cristo Não sou mais como eu era, eu sei Tocou-me Jesus, tocou-me De paz ele encheu meu coração É quando o Senhor Jesus me tocou Livrou-me da escuridão Desde que encontrei a Cristo E sentisse o terno amor Eu tenho achado paz e vida Pra sempre eu cantarei em Teu louvor Tocou-me Jesus, tocou-me E de paz ele encheu meu coração Quando o Senhor Jesus me tocou Livrou-me da escuridão Livrou-me da escuridão Obrigado Obrigado Queremos agradecer mais uma vez Cantor Gabriel Rosa e o músico Zika Schultz Pelas apresentações que fizeram Sem dúvida alguma enalteceram essa noite solene E desde já eu convido para fazer uso da palavra O nosso homenageado da noite Senhor Luiz Rotenfusser Digníssimo doutor Márcio Patucci Presidente da Câmara Municipal Senhor Gilberto Gosch Representando o nosso prefeito municipal Na pessoa do doutor Márcio Patucci Com a sua permissão Saúde os demais vereadores aqui presentes Pastor João Maria da Silva Hermel Presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Paz Fundo Eliel Roque Comandante do Terceiro Batalhão Ambiental Da Brigada Militar aqui de Paz Fundo Pastor Osmar Busato Pastor Presidente da Igreja Batista Aqui da nossa querida cidade Demais irmãos aqui da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Meus amigos, companheiros E meus familiares que aqui estão presentes Inicialmente quero agradecer a Deus O nosso Criador Por todas as benesses que me tem concedido Tanto as materiais como as espirituais Hoje é um dia muito especial para mim Eis que estou recebendo esta significativa Distinção de cidadão honorário Gostaria de fazer um breve relato Da minha autobiografia Nasci no dia 14 de janeiro de 1951 Na cidade de Getúlio Vargas Sou neto de descendentes alemães Os avós maternos E de avós paternos nascidos na Noruega E na Áustria Eles chegaram ao Brasil Antes da Primeira Guerra Mundial Na realidade Eles fugiram daqueles países Para não enfrentá-la Eles tiveram aqui no Brasil Um trabalho muito árduo E de grande sofrimento Uma vez que os recursos eram escassos E não possuíam muito dinheiro Mas foram para mim um exemplo Comecei a trabalhar muito novo Logo após ter concluído o curso de datilografia Que hoje é conhecido como digitador Meus pais eram muito pobres E passamos por muitas necessidades Aos 12 anos de idade Eu trabalhava à tarde Como professor de datilografia E com esse rendimento Pagava meu estudo matinal No Colégio Cristo Rei Da cidade de Getúlio Vargas Após concluir o ginásio Atualmente é denominado de segundo grau Trabalhei como garçom Em uma lancheria Logo em seguida Laborei como auxiliar de escritório De despachante de veículos Exerci as atividades de auxiliar de contabilidade No Curtumere SA De Getúlio Vargas Onde trabalhei de 1968 a 1971 Em 1969 Em 1969 Colei grau no Colégio Cristo Rei de Getúlio Vargas No curso de técnico em contabilidade Concluí a faculdade de administração de empresas Na UPF em 1974 Prestei serviços na função de técnico em contabilidade E após gerente administrativo De 1971 a 1979 Na empresa Agromec Máquinas e Equipamentos Agrícolas Limitada desta cidade Em meados de 1979 Decidi trabalhar como autônomo E abrir escritório de contabilidade Em 1983 Colei grau no curso de bacharel em ciências jurídicas e sociais Da faculdade de direito da UPF E passei também a advogar Constituindo em 1999 A empresa Rotenfustra Advogados Associados Em 2009 Concluí o curso de bacharel em teologia Na faculdade de Faitel Exerço com grande alegria e a benção de Deus A profissão de advogado Até o presente momento E pretendo exercí-la Até que o senhor me permitir Meu progresso Nesta caminhada Foi muito grande Progredi 48 quilômetros Desde Getúlio Vargas até Passfundo Mas neste longo trajeto Cada quilômetro Cada metro Cada centímetro Foram galgados passo a passo Com um objetivo O de ter uma vida digna De concluir uma jornada com honra E honestidade Deixando um legado De metas e propósitos alcançados Na minha trajetória de vida Encontrei dificuldades das mais variadas espécies Mas hoje percebo Que ao superá-las Houve contribuição Para o meu amadurecimento intelectual Profissional E espiritual Sem contar com o respaldo financeiro Que eu hoje posso afirmar O tempo das vacas magras Já passou Consegui engajar um patrimônio Com muito trabalho Que me dá a segurança De uma vida digna Esse foi o meu lado profissional Quanto ao pessoal e afetivo Casei-me em 23 de julho de 1975 Com a minha inseparável e amada esposa Maria Elisa Rottenfusser Sendo que ela gerou Três lindos filhos Que são Laís Rottenfusser Médica com especialização em pediatria e dermatologia Luane Rottenfusser Médica com especialização em clínica médica e gastroenterologia E Robson Rottenfusser Médico com especialização em radiologia A filha Laís casou-se com Reinaldo Costa Cunha Médico pediatra Que me deram com alegria o neto Henrique Que tem três anos de idade A filha Leone casou-se com Marcos Paulo Dosa Também médico Com especialização em neurocirurgia Os quais com a benção de Deus Nos consideram a netinha Nicole Nascida no último dia 4 A profissão de advogado Imprescindível à administração da justiça É um verdadeiro sacerdócio Pois temos que ser conhecedor de leis Do direito Ainda as funções de padre Pastor Psicólogo Psiquiatra E conselheiro de todas as formas Tanto no lado espiritual Como no emocional Eu sempre digo que a profissão que abracei Sempre me fascinou A mensagem que sempre procuro transmitir É no sentido de que se você gosta do que faz Sempre terá sucesso Eu afirmo que para mim a pessoa trabalhar É um relax E que estou de férias 365 dias por ano Fui taxado por médicos De work olig Ou trabalhador compulsivo Ou ainda viciado em trabalho Mas eu não vi assim Quem ama a profissão não trabalha Pelo contrário Descansa nela Meu objetivo Repito Sempre foi de ter uma profissão digna Transparente Honesta Como me ensinar meus pais e meus avós No exercício da profissão Procurei defender os interesses de meus clientes Com muito afinco e dedicação Fui e ainda estou assessor de diversas entidades Quer sejam Sintel Sindicato dos Telefônicos do Estado do Rio Grande do Sul CEMAP Sindicato dos Servidores de Empresas Públicas e Autarquias do Estado do Rio Grande do Sul Sindicato dos Ferroviários do Estado do Rio Grande do Sul Associação dos Aposentados da Previdência Social de Paz Fundo Lari Emiliano Lopes Igreja Assembleia de Deus de Paz Fundo Convenção Estadual de Pastores e Igrejas da Assembleia de Deus deste Estado Entre outras De 2003 a 2014 Participei da Associação Os Gideões Internacionais no Brasil Entidade que distribui novos testamentos em escolas, hospitais, repartições públicas, entre outras Exerci os cargos de vice-presidente Presidente por 3 anos do Campo de Paz Fundo Que integra mais de 80 municípios circunvizinhos Atuei por 3 anos no cargo de secretário E 2 anos no cargo de vice-presidente do Gabinete Estadual dos Gideões Agradeço a Deus Aos companheiros que continuam participando Dessa importante associação Que sempre me apoiaram E com eles muito aprendi Também coordenei até 31 de dezembro passado Por 5 anos O Ministério dos Empreendedores da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Trabalho que visa transmitir o evangelho aos profissionais liberais Autônomos e empresários Que alcançou muitas vidas E que agora implantado Deixei para meus irmãos em Cristo Prosseguirem nessa importante obra de Deus Hoje eu recebo esta homenagem Por iniciativa do meu irmão em fé Vereador e evangelista Sidney dos Santos Ávila E isso demonstra Que valeu a pena trilhar um caminho verdadeiro Em todos os sentidos Pode-se afirmar sem sombra de dúvidas Que tudo isso Estimado vereador É por permissão de Deus A minha vida também foi transformada no aspecto espiritual Em 7 de setembro de 2003 Decidi aceitar Jesus Cristo Como meu único e suficiente Salvador E batizei-me em águas Na Igreja Evangélica Assembleia de Deus De Passo Fundo Pela misericórdia e graça de Deus Em 23 de outubro de 2014 Consagrei-me pastor evangélico Função que exerço também com muito amor e afeição Como pastor auxiliar junto à Igreja Assembleia de Deus Agradeço neste momento ao meu pastor presidente João Maria da Silva Hermel Servo de Deus de muita fé e oração Pelo seu apoio tanto no lado emocional como espiritual O apóstolo Paulo nos ensina na segunda carta de Coríntios Capítulo 4, versículo 7 Que diz Combati o bom combate Acabei a carreira Guardei a fé Assim como o apóstolo Paulo Também posso humildemente Fazer a mesma afirmação no sentido profissional Mas isso não quer dizer que eu vou parar Somente quando Deus quiser Creio que pela bondade de Deus Recebo esta honraria que hoje me concede Esta prestigiada Câmara de Vereadores Que ela venha despertar Aos meus colegas de profissão E aos pastores Que efetivamente vale a pena agir corretamente Para podermos colher os frutos De acordo com a nossa trajetória de vida Só me resta agradecer a Deus A todos vocês E principalmente a minha família Pelo apoio Pelo companheirismo E pela confiança Sempre afirmo Que a base da família Que a família É a base de tudo No tempo que ainda Que Deus permitir Quero continuar a fazer válidas As minhas atitudes Até aqui realizadas E que possa ainda demonstrar Que efetivamente fiz jus A essa comenda Quero ainda agradecer De maneira especial Ao povo desta cidade Que tem me acolhido Carinhosamente Prestigiando E confiando Na minha atuação Tanto na vida secular Na profissão de advogado Como na religiosa Na função de pastor Da igreja evangélica Assembleia de Deus Fazendo uma retrospectiva Da minha vida Chego a ilação Que Deus sempre me protegeu E abençoou Em todos os meus passos Com a permissão Do pastor João Maria Também queremos agradecer Em nome da igreja evangélica Assembleia de Deus A promoção Do nosso querido irmão Evangelista Sidney dos Santos Alves Ávila Com relação Aos 80 anos De aniversário Da nossa estimada igreja Que está Transcorrendo Nesta semana Que Deus abençoe a todos Muito obrigado Aplausos 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 Senhoras e senhores. E mais uma vez, ressaltamos a satisfação da Câmara Municipal de Passo Fundo em prestar esta justa homenagem ao senhor Luiz Rottenfusser, pelos relevantes serviços prestados na área social da nossa cidade. Agradeço a presença de todos e após a execução do hino rio-grandense e da música, símbolo do município, gaúcho de Passo Fundo, fique encerrada a presente sessão solene. A Câmara Municipal de Passo Fundo Música 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 Música